E aí colega, sou o Dormiscoito e sejam bem-vindos a mais um vídeo novo. E bom pessoal, dessa vez hoje eu vou fazer aqui pra vocês algo que vocês vão gostar bastante. Dessa vez é que eu não estou hoje sozinho, estou aqui com o Mano Coringa. Olha lá aí mano, dá um oi. Salve galera, beleza? Tamo junto aqui. E bom pessoal, ó, hoje é o seguinte. Essa é uma coisa que vocês pegaram e me deram ideia já desde os primórdios de quando eu comecei a pegar e fazer esse estilo de vídeo aqui que é de ponte, ok? Vocês pegaram e falaram assim, me ensina, me ensina, me ensina. Então dessa vez hoje eu escolhi um youtuber aqui pra eu ensinar ele a fazer ponte, né? Mano Coringa, fala um bagulho. Você sabe fazer alguma coisa? Nada, nada. Ó, tá, mano, vamos ver se com o cara que já sabe mais ou menos fazer o bagulho, vamos ver se dá certo, né velho? Eu espero que dê tudo certinho, né? Mano, você é profissa, mano. Que isso? Vai dar sim, vai dar. Não, ó, tá bom, ó. E bom pessoal, também o Mano Coringa ele tem canal, né? Ele é youtuber, então dá uma passada lá, mano, ó, fazer um acordo aqui com vocês. Se o canal dele chegar a 15 mil inscritos e vocês irem lá e ativarem o sininho no canal dele, mano, pegar 15 mil, eu faço um vlog pra vocês, ok? Essa é a minha aposta pro compromisso com vocês, então isso daí agora vai depender de vocês, ó, tranquilo? E também se você não deixou like aqui nesse vídeo, mano, deixa o like, bastante importante. E, ó, se esse vídeo aqui pegar um feedback bem legal mesmo, eu já pego, já vou ensinar pra ele a fazer uma breezly, velho. Imagina que engraçado que vai ser isso, velho. GG, galera. Vamos bater aí a meta de 10 mil likes aí só pra deixar de boas. É, 10 mil likes, né? Como se eu pegasse isso, né? Mas enfim, manos, é isso daí. Se eu pegar aqui 3 mil likes, acho que já tá uma quantidade bem da hora pra vocês. É isto e bora lá, então. Você sabe como que vai ser isso daqui, mais ou menos? Esse aqui é o insano, esse aqui tem uns item OP, né? Uhum, sim. Ó, mano, ó, vou te falar um bagulho. É uma chance, tá? Se você pegar e morrer, é outra partida. Entendeu? Uhum. Tá, ó, você tem kit aqui no servidor ou não? Não, não. É que eu não jogava, eu jogava no MC Central, eu tenho bastante. Uhum. Ó, eu peguei um kit aqui pra poder igualar a armadura. Opa, toma cuidado, os caras tão atacando flecha aí. Já se esconde, aí, boa. Deixa eu precisar essa armadura aí, ok? Ó, o seguinte. Aqui vai ser... Vai funcionar da seguinte maneira. Você que vai fazer a ponte. Ó, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Você tem bloco? Você tem bloco? Alô? Tem oito blocos aqui, cara. Oito blocos de madeira ou de... Ah, tá aqui, pega aqui, pega aqui. Pega aqui. Ó. A primeira ponte que eu vou te ensinar é a Ninja Bridge. É isso daqui, ó. Vem cá. Os caras já pararam já de tirar a flecha na gente. Ela funciona da seguinte maneira. Você vai pegar, vai segurar, vai se posicionar aqui, colocar o bloco, soltar o Shift. Eita, flecha lá. É, flecha lá. Vamos esperar um pouco. Você tem flecha aí que eu tenho um arco. Ah, peguei aqui. Também tem. Ah, não tem o bagulho. Ah, e tão vindo na gente. Ah, mas espera, espera, espera. Deixa eles virem. Ah, eu esperaria eles virem. Calma aí. Deixa eles... Deixa eles virem lá. Ó, enquanto eles tão lá se matando, eu vou te explicar de volta. Essa post funciona da seguinte maneira. Você vai pegar, soltar o Shift e colocar o bloco, entendeu? É assim. É uma chance, ó. Vai. Putz. Soltar o Shift e colocar, mano. Isso, isso, isso. É... Hoje é dia de errar, velho. O cara que eu peguei tava na minha frente que ele também errou, velho. Você acha que eu consigo ganhar essa partida? Cara, tem... Eu tô bem fraquinho de item, mas... Hum, não sei se dá. Eu vou tentar ganhar ela aqui, mas não garanto muita coisa. Tem um cara aqui embaixo. Tem um cara no meio que tá full dima, mas não... Eu vou tão feio, não. 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 O cara tinha umas poções aqui. Esse cara tá bem de item? É, ele tá... Full dima, só bota de ferro. Hum... Do meio. Vou ver se eu consigo matar ele, velho. É, se pegar... Agora, pega ele cagando. Boa. GG, mano. Ele caiu embaixo, mano. Ele jogou Enderpeel. Tá voltando. Tá indo atrás de você, eu acho. Deixa eu ver. Não! Ah, que droga, velho. Eu precisava ter subido, mas não tinha muito bloco. GG. Ah, era dois. Tá, tá, tá. Mas você entendeu mais ou menos como é que funciona, né? Sim, entendi. Tá, tranquilo. Tá bom, ó. Mano, ali você acabou dando uma errada, mas, ó. Qualquer dúvida, assim, qualquer coisa, você pergunta pra mim. Eu vou tentar deixar os blocos pra você de volta. E vamos ver aqui, ó. Nossa. Ô, como é que você tá de armadura aí? Eu peguei uma armadura boa aqui embaixo até. Só uma bota, velho. Só uma bota? Tem o peitoral aqui. Tá, ó. Beleza? Tem bloco? Ou não? 16. Tá bom, ó. Você já pegou esquema, né? Eu até falaria pra você dar uma treinadinha antes, mas como não tem... É com feixe? É. Mas é de... Tá. É com você, vai. Colocou o bloco. Não! Tô fazendo errado. Espera aí. Opa. Como é que pode, mano? Ai, ai. É assim, ó. É pra fazer essa aí? Não, essa aqui também daria. Essa aí eu sei fazer. Você sabe fazer essa daqui? Rapidão, né? Essa aí eu tô... Eu tava treinando. Hum. Ah, então você sabe fazer alguma coisinha? Deixa eu matar esse cara aqui. Vou tentar vencer essa aqui dessa vez, porque na outra ali eu não tinha como. Deixa eu verificar. Mano, parece que ninguém tem bota, sei lá. Mas eu tinha. Você consegue... É, mas você... Como é que... Você fez em um LG Void? Então... Não teve muita coisa que eu pudesse fazer ali, eu pegar o item, né? Aqui, ó. Essa daqui, ó. Meio tá cheio de... Ixi, tem quase ninguém mais. Ah. Ué, você falou que tinha, agora não tem? Só bagunça isso daí. Não tem um cara em cima de mim, não, né? O cara matou. Nossa, os caras mó brabo ali, véi. Deixa eu vender que você tá. Eu tô aqui em cima. Eu tô tentando achar alguma parte aí pra conseguir lutar contra esses caras. É, embaixo tem dois pra você. Ah, eu precisava daquele bagulho ali. E eu acho que tem um subindo, tem um subindo aí. Boa. GG, você tá forte, mano. Não, mas do mesmo jeito, né? Ganhei? Ah. Deixa outro pegar aqui. Morreu. Tá, beleza. Eu consigo me multirar. Se eu dava a volta, pegava os itens dele aqui. Quando ele morreu. Nossa, eu peguei muito item bom aqui. Você não tá nem ligado. Eu preciso só procurar uma bigorna. Você tem esse... Não, tem esse cara e mais um, né? Vou ganhar aqui. Isso aqui é por você. É, eu pensei que eu ia matar o cara um pouquinho mais... Tipo, um pouco mais demorado, sabe? Porém, o cara tava meio fraco. Consegue achar o último? Corinha? Já achei, já. Alô? GG. Ué, ele safou. Ele tava com o Enderpeel? Ele tava com o Enderpeel. Você ficou em silêncio. Não, mas você ficou em silêncio. Não sei o que aconteceu. Idiote. Olha que legal a esquizinha deles. Ó, beleza. Começou aqui de volta. Eu, Uraga, Irohino e Destino, esqueci de trocar o kit. Tem blocos aqui, você tem? Tem 24. Beleza. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai. Brilha, 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 brilha. Você vai ficar pro... Você vai virar pro player disso ainda. É, você... Ah, mano. Não, aí você deu uma trolladinha aqui, mas... É, véi, é... Acontece. Dinto o meu Shift tá bugado. O Shift tá bugado? Vamos ver se é o Shift. Sei lá, cara. Porque, tipo, quando eu... Eu clico... Eu largo o Shift, eu caio... E nem uma bosta. Mano, aqui, ó. Você sacou isso aqui no cara, ele fica em choque, véi. É, porque eu tô jogando com um profissional, então eu acho que a pressão de eu errar tá muito grande. Daí, daí... Relaxa, não é jogo valendo dinheiro, não tá... Não é ranqueado. Relaxa, tá tranquilo. Você pode errar, mano. Pro player mesmo, né, véi? Aqui, duzentos de inteligência. Ali até eu fiquei, tipo, que isso. Foi daqui lá no meio, o cara matou um monte de Blaze lá. Nossa, soltando de Blaze aqui, véi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas tá pelado, tá pelado. Você tem um capacete aqui. Vamos pegar fogo, todo mundo aqui, véi. Vem cá, vocês também. Vou roubar a kill. Vem cá agora também. Esses vão ter capacete, véi. Vai pegar fogo até a morte. Morreu. Vem, gê. Morreu. Esse cara é mito, esse cara é mito, mano. Não, aqui eu já tô já abusando, né. Tá aqui embaixo o outro, né? Ixi, tem dois lá, ó. Sem nada, véi. Cadê o outro? O cara pulou pra ilha do lado. Tá no ilha do lado. Meu Deus, eu pensei que... Ele te deu um combo de bola. É, véi. Não, isso não foi legal, não. Um combo de bola de neve. Ah, não. Daqui ele tem tanta bola de neve. Ovo agora. Vai, vai. Agora ele não tem mais nada. É isso que ele quer que eu pense. Ele é perigoso. Nunca subestimei nenhum player. É... EG, mano. É, só esse cara, eu acho. Quantas coisas eu fiz? Fiz 10. EG. Caramba. Você da ponte ali, acho que me enganei no pulo. Aham. Não fez o cálculo dos blocos corredores. Não, mas aquela ali nem... Mano, aquela ali nem vai, sabe? A gente usa a Magic da edição de vídeo. É o esquema, véi. Ó, beleza, mano. Ó, a primeira ponte que você fez certo, deu um win, véi. Pelo amor de Deus, acerta, véi. Por favor. Não fica sob pressão, mano. Pensa que você tá... Sei lá, véi. Não sei. Você tá em casa, véi. Sabe? Bem, isso eu tô. Não, você tá em casa, sim, mas, né? Você... Pensa, você é o melhor player do mundo. Entendeu? Eu sou PewDiePie. Você é PewDiePie. Não, é player, não é youtuber. Pode ir. Vai. Vai, por favor. Eita. Opa. Ali, ó. O cara já pegou, já voltou. Vai, 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 vai. Não. Eita. É, ali não tá dando não, né, véi. Os cara tão fazendo uma base ali atrás. É, Bad Wars, tão achando? Vai, 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 vai. Ó, já tá saindo, já. Ó, não. Já deu. Deu, 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 deu. Tá, vamos fazer o seguinte, vem cá. A gente vai ter que matar alguns mana aqui, véi. Rapidão. Eita, cara. Onde é esse cara? Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Não, volta, volta, volta. Tá suave, já. Cara, eu tô tomando hit de onde, cara? Nossa. Pega aqui, pega aqui. Itens aqui. Meu Deus, mano, de volta a musiquinha, véi. Pronto, não tem mais música, não tem mais som, não tem mais nada. Vou colocar a música de volta. Pronto. Não sei por que tá dando essas musiquinhas, véi. Tem que cuidar que tem cara Fujima. Não, não tem cara Fujima. Eu sou cara Fujima. Não, tem um ali. Olha ali, tá vendo? Que isso? Como que esse cara tá Fujima, véi? É o modo normal isso daqui, véi? WTF? Eita. Mano. Véi, nós temos que jogar muito bem. Volta, 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 volta. Como que esse cara tá Fujima no normal, véi? Boa pergunta. Como que esse cara tá Fujiamante, irmão? Sobrou um fuor aqui. O Fujima morreu. Ah, não. Acho que era skin aí, véi. Acho que era skin. Acho que era... Skin enganou. Ó, skin enganou muito legal, véi. Você não acha? Ele tava de skin? Eu acho que era skin, velho. Porque como que o cara ia morrer o Fujima, véi? Só seca no Void. Ah, eu tô de boas aqui. Vamos aqui. Ah, machado só tem eficiência. Tá. Quase morri aqui. Joguei meio mal. Fica no meio aqui comigo. Pra camperar. É... Camperar o quê? O bagulho é fazer punch e matar, véi. Onde é que você tá? Já tô fazendo punch aqui pro outro mano aqui. Tem dois carinhas aqui na ilha. É. Você tá indo pro meu lugar aqui, ó. Vai lá. Tá vendo? Cuida, 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 cuida. Faz punch. Faz punch. Faz punch. Beleza. Matei já. Botei os dois? Aham. Ô, louco. E eu fazendo punch? Falta seis. Falta seis ainda? Mais kill. Bora lá. Tá, tá um lá, ó. Não deu refill. A gente agora vai pro meio. Daí quando a gente pegar os itens tudo, a gente volta. Entendeu? Nossa, o capacetezão aqui de ar é um brabo, véi. Tem bola de neve. Tem uma... Um peitoral bom aqui. A gente já completou. Chapéu de sapo. O que que eu vou fazer com o chapéu de sapo? Tem outro peitoral com efeito aqui. Pode pegar. Efeito. Sabe aquelas cartinhas de Yu-Gi-Oh! Sabe? Ah, a minha cartinha tem efeito. A sua não. Toma cuidado. É que os caras... Eu vou usar a minha cartinha que vai destruir a mesa. Você gosta do Yu-Gi-Oh! também? Eu já jogava, mano. Você jogava? Da hora. Cuidado que aqui os caras usam mais trap nessa... Nessa... Nesse meio de jogo. Cuidado. Muita desgraça. Eu acho que eu tinha que pular pra eles deles logo. Mas espera aí. Nossa, espada de Yu-Gi-Oh! Espada de Yu-Gi-Oh! Matei! E o outro? Tem outro aí? Que susto, velho. Pega a espada de Yu-Gi-Oh! Pega a espada de Yu-Gi-Oh! Lógico. Aqui tem até uma maçã dourada. Mano, os caras mó ligeiro, velho. Os caras muito inteligentes, mano. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai lá pro meio e vai encantar nossas espadas pra ficar com uma espada de Yu-Gi-Oh! Com um Sharp 1. Para dois tapas, velho. Faltava pegar a repulsão ainda. A afiação. Ó, os caras é trap, velho. Os caras que eram nossos vizinhos. A gente não pode morrer pra eles. Você tem XP? Eu tenho 25. Conta! Vixe, já ajuda. Pra me encantar, não tem nenhum. 25 leves. Me manda aí tua espada. Você tem a espada de Dima? Tenho, tenho. Tá aqui, ó. Deixa eu pegar. Agora é GG. Ih, refilou de novo. Refilou. A gente pega... Foca em pegar Enderpeel. Nossa, agora sim. Tem uma botinha boa ali. Nossa. Enderpeel. Eita. Foi... Foi furtado. Você pegou tudo? Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido. Dropei uma aqui. Você quer uma bota? Não, não, não. A gente tem que ser rápido, porque os caras estão se equipando também. Bora lá, bora lá. Mas os caras não contam que o mago é implacável. Você não tem Enderpeel? Tenho. Não, não, não. É, mas isso aqui... Espera, ali é trap. Ali é trap, ali é trap. Tá mais na cara que é trap do que, sei lá, velho. Que nota de três, velho. Mano, tá na cara que é trap, velho. Tem picareta? Não vai, não vai, não vai. Não vai. Trap. Ele abriu porta. Tá, morreu. Cuidado com o outro. Eu vou cair na trap dele, só pra... Entendeu? Essa é a trap. Trap, você vai ali e tem outro, mano, aqui que tá com o bagulho. Aqui, ó. A gente pode... Eu quebro e você irrita. Ah, pode ser. Irrita aí. Vai irritar nele. Já é. Ah, ok. Mano, mais inteligente, né? Corinha, quantos likes você acha que esse bicho aqui merece pegar, mano? Ah, um cinco. Cinco likes? É... Cinco mil likes, mano. Ficou muito top. Cinco mil likes? Ah, ó, rapazes, já que ele tá pedindo cinco mil likes, né? Vocês tem que eu ajudar aí quem... Mano, houve convidado dessa vez, né, mano? Então, mano, ó, cinco mil likes. Se esse vídeo pegar cinco mil likes, deixa eu ver o que dá pra fazer, mano. Eu pulo de bungee jump. Não, mentira. Vai que pega, velho, daí eu tô rascado, mano. Meu Deus que me livre. Asa delta, asa delta. É menos perigoso. É menos perigoso? Paraquedas. Não, o que mais? Pular de paraquedas sem corda também? Não, quer dizer... Paraquedas sem corda. Paraquedas, asa delta. Você quer ver eu sofrer isso assim, velho? Meu Deus, Deus que me livre. Mas então é isso, galera. Obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. É isso aí. Valeu, falou e... Fua... Obrigado.